Oi, amores! Oi, gente! Boa noite, amores! Gente, tá cedo ainda. E olha, em pleno sábado à noite. Tá bem morto hoje. Bem tranquilo. Inclusive, não vai dar pra mostrar, né? Não vai dar pra ver, eu acho. Mas nesse ângulo aqui que eu sempre mostro, tem aqueles prédios ali, né? Aqui, gente, bem no meio. É um prédio que tá sempre com as luzes todas acesas, né? E hoje, ó, tudo apagado. Só duas. Duas não, né? A luzinha lá de cima mesmo do prédio, né? A vermelhinha e uma única janela, gente, com luz acesa. Como diz, ou todo mundo tá dormindo, descansando já cedo, ou realmente o pessoal tá na rua, né, gente? E tem muita gente aí que tá achando que o coronavírus acabou, né? Que já dá pra levar a vida normal, né, gente? E tá surgindo novos casos aí todos os dias, né? Então, tem que cuidar, né? E, gente, 14 graus agora aqui em Curitiba, né? Mas tá... Claro, tá friozinho, tem que tá agasalhado, né? Eu tô aqui fora. Mas, assim, tá gostoso porque não tem vento, né? Quando tem vento, a sensação piora, né, de frio. Ó, não tem... Não tá parecendo lua, né, mas dá pra ver as estrelas hoje. Não sei se vai dar pra ver aí na gravação, que nunca fica tão bom, né, de mostrar. Mas lua não dá pra ver, mas dá pra ver as estrelas, não tem nuvens, tá o céu limpinho. E, amores, uma noite linda dessa, né? Eu só lembro do Ricardo, né? O Ricardo hoje não tá aqui, né? Ele foi passar o final de semana com o pai dele, né? Já saiu cedo hoje, no sábado. E... Mas o Ricardo ama, né? Ver a lua, as estrelas, é a cara dele. Claro que quando tá frio, né, gente? Eu não vou deixar ele ficar aqui pegando vento nem nada, né? A gente cuida das crianças, né? Mas, assim, é uma coisa que ele ama, né? Então, estar aqui olhando o céu, eu sempre lembro dele. Vou sempre lembrar do meu pimpolho amado. Então, vou finalizar por aqui, meus amores. Um videozinho simples, rápido hoje, né? Só um bate-papo, um alôzinho mesmo pra vocês. Então, um beijo no coração e até amanhã. Amores, a mãe quando saiu, ela comprou dois mimos pra mim, né? E aqui no meu bairro tem muitos comércios, né? Então, tem tudo perto. Você não precisa ir pro centro, por exemplo, pra ter lojas, pra ter... Pra poder comprar o que você imaginar, né, gente? Tem tudo aqui perto. Mercado grande, pequeno, loja grande, loja pequena. Então, tem de tudo. E a mãe comprou dois mimos, né? Essa blusinha aqui com bojo, que eu adoro, assim, coisas que já tem bojo, né? Porque você não fica se preocupando de pegar um sutiã que dê certo, que ele já tá prontinho, né, gente? Então, achei bem gostosinha, assim, a malha fria, né? E esse body, gente, também, né? Com bojo pretinho, básico, né? Tomara que caia. É, tomara que caia também. Gente, tava conversando aqui com a mãe, né? Por esses dias, eu vou gravar vídeos com essas roupas recentes, né? Montando os looks, mostrando pra vocês. E o bom de Curitiba, por que eu amo a minha cidade, né, gente? Porque aqui, um dia tá quente, um dia tá frio. E você pode, né, usufruir de tudo que você tem, né? Usar e abusar dos seus looks, tanto de verão quanto de inverno. Então, por esses dias, eu vou gravar look de verão, que eu tô com várias roupas aqui recentes que eu quero mostrar pra vocês. Tem também look de inverno, né? Que aqui, como diz, pode não tá no inverno, mas o povo tá sempre comprando roupa também de frio, né? E renovando, né, gente? Porque mesmo no verão, pode fazer frio, né? Então, pode pegar um dia ali que tá friozinho e a pessoa, né, gosta também de ter novidades, né? Em todos os tipos de roupas. Mudando de assunto, gente, faz dias que eu tô vendo as mensagens de vocês, né? As perguntas, tô anotando tudo, gente. Vou fazer um vídeo tentando, né, responder o máximo de perguntas sobre as curiosidades que muitas pessoas têm aqui de Curitiba. Pessoas, nossa, o que tem de gente que tá, né, com os planos já tudo encaminhado, né? Pra vir morar agora, né? Vídeo mudança mesmo pra Curitiba agora, fim de ano, né? Começo de 2021 também. Então, essas pessoas que são as que mais estão fazendo perguntas, né? Pra saber, né, de coisas da Terra aqui. Então, eu tô anotando tudo e vou gravar. Não sei se vai dar num vídeo só, né, gente? Porque eu também não quero que o vídeo fique muito longo. Mas eu tô me organizando aqui e por esses dias vai estar no ar, tá certo? Então, fiquem de olho quem tá aí esperando a resposta, né, das perguntas que me fizeram. Por esses dias tá no canal, tá certo, gente? E quem é novo, quem tá chegando agora aqui no canal, né, mandem suas perguntas, sugestões, né? Eu adoro saber o que vocês querem ver aqui no canal, né? E tento ao máximo, né, colocar o conteúdo que vocês gostam, né? Então, é isso, meus amores. Um beijo, eu vou ficando por aqui, né? Já, acho que já vai ficar meio longo esse vídeo. Era pra ser um vídeo curto, mas vai fazer o quê? Então, até amanhã. Um beijo no coração, durma com Deus e bye-bye.